Tem um cavalo, dordilho, tratado no milho, tem peito de aço Quando eu entro na cidade eu deixo saudável e no lugar que passo Tô por onde um boi me rento, tirei quatro tentos e transei um laço O cipó não arrebenta ou matou aguenta os piados por baixo Fui serpião de boiadeiro de um fazendeiro muito ricaço Ganhando muitos cruzeiros, logo meu dinheiro fui guardando os maços Pra pegar neste esfarisco, minha vida arrisco, mas não embaraço Eu sou pião corajoso, se o boi for teimoso eu pego de braço A filha do meu patrão era um botão de uva no cacho Mostrava a delicadez, essa grande beleza com desembaraço Um dia essa malvada ao descer a escada de um lindo terraço Encostou-me seu rostinho e com muito carinho me pediu um abraço Daquele dia em diante esse lindo sembrante me trouxe um fracasso Lazei muitas vacas, risca, mas essa amestiça me embramou no laço Perdi ela em casamento, no consentimento velho diz eu faço Foi a melhor lançada, queidas emboscadas, trouxo cacho cacho